E agora eu vejo aquele beijo, era mesmo o fim, era o começo e o meu desejo se perdeu de mim. A voz de Charles Dore você já conhece, mas as canções de Renato Russo sendo interpretadas com essa formação, ah, isso vai ser inédito no Brasil. Imagina Monte Castelo, Teatro dos Vampiros, A Cruz e a Espada, vai ficar assim uma coisa bem bonita. O show vai ser no dia 2 de fevereiro no Teatro do Instituto Uzi Minas e vai contar com o pianista Marconi Carvalho e quarteto de cordas. Rodrigo Araújo e Daniel Cássio no violino, César Augusto na viola de orquestra e Leandro Cristino no violoncelo. Um repertório que passeia por toda a história da discografia de Renato Russo. A intenção é justamente essa, pegar a carreira do Renato dentro e fora da Legião Urbana, mostrar todo o contexto desse artista espetacular que nós temos na música brasileira. O disco italiano, as parcerias com grandes artistas e dentro da Legião também, claro, né? Não pode faltar os clássicos da Eterna Legião Urbana. Para um show tão especial, as músicas ganharam novos arranjos. A criação foi de Marconi Carvalho. A responsabilidade é grande, né? Porque é uma música que toca muitas pessoas, é uma música que marcou toda uma geração. E é bem legal a gente trabalhar com esse repertório. E espero que o pessoal goste bastante do trabalho que a gente fez aí. E você tem dúvida de que será um show emocionante? Dia 2 de fevereiro, Centro Cultural Osiminas, às 19h, dentro da programação do Festival de Verão, Charles Dorr canta Renato Russo. Um show que promete emocionar pais e filhos. Espero todos vocês. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, Eu nada seria.